Olá, queridos alunos do 7.1.1 e 7.1.2, professor Ederson está com vocês mais uma vez. Estou querendo justificar um pouco esse atraso dessa atividade de videoaula justamente porque não tive outra opção. No mesmo dia que eu gravava essas aulas, que foi no dia 1º, aliás, dia 30 do 6, teve aquele grande ocorrido que foi aquele ciclone bomba, o ciclone extratropical que atingiu aqui a nossa região sul do Brasil. Exatamente, no dia 30 do 6 de 2020, isso vai ficar na história como um dos ciclones que ocorreram em nosso país. Tem tudo a ver com a aula de hoje, com o assunto que a gente vai estudar, que é sobre a parte urbana do Brasil, o Brasil urbano. É claro que não é diretamente ligado, mas influencia muito. Por isso, fique ligado nessa videoaula, porque nós vamos falar um pouco, então, sobre o espaço urbano brasileiro. Nós já começamos, nas aulas anteriores, a discutir sobre as questões do espaço rural, da agropecuária, de alguns setores da economia que estão relacionados com a agricultura, principalmente no Brasil. E a partir de agora, nós vamos entender como que se deu a formação e o crescimento do espaço urbano no Brasil. Então, fique atento, pegue o seu caderno, se você gosta de anotar, ou na própria apostila, porque algumas coisas que eu vou comentar, pode ser que não estejam aí nesse texto. Então, você que gosta de assuntos que são inovadores, ou assuntos que são mais inéditos, aquilo que você ainda nunca escutou de nenhum professor, ou de nenhum estudo, fique atento para anotar. Vamos lá, então. O espaço urbano no Brasil. Em primeiro lugar, é importante que você responda essa pergunta. O que é urbano? Só o cachorrinho respondeu. Mas eu sei que você deve ter pensado assim, ah, urbano tem a ver com cidade, professor. Exatamente isso. A questão da urbanização, ou espaço urbano, está totalmente ligada com a formação das cidades, certo? Se você observa, assim, nessas imagens que nós temos, de uma área que era muito rural, e começou a se tornar muito urbana, você vê que tem uma modificação do espaço geográfico. Antes, muitas áreas rurais ou naturais, hoje áreas que são urbanizadas. Então, é importante você entender um conceito que é diferenciado em relação à questão do urbano. Olha só, na sua apostila está descrito assim. A palavra urbano deriva do latim urbi, que significa cidade. Esta pode ser definida como uma aglomeração de pessoas, no qual a concentração de edificações, como casas, lojas e outros estabelecimentos, estruturas contínuas, como ruas, fiação elétrica, encanamento e atividades não agrícolas, como comércio, indústria e serviços públicos. Ou seja, na cidade a produção é desvinculada da atividade rural, que é o setor primário, concentração de atividades relacionadas ao setor secundário, indústrias e terciário, que é a prestação de serviços. Então, resumindo, a questão da palavra urbano, ela tem uma ligação totalmente próxima à questão da cidade. É claro que você não pode afirmar que cidade é a mesma coisa que urbano. Nós vamos entender isso aí, por isso que eu vou falar agora e que você precisa anotar. Então, temos dentro de um município, que é um entorno maior, dentro de um município, nós temos uma cidade, podemos ter uma cidade, e também a área rural e natural. Então, eu nunca posso afirmar assim, uma cidade é maior do que um município, ou o município ocupa toda a cidade. Claro que se a parte urbana ocupar todo o limite do município, aí sim eu posso afirmar, a cidade ocupa toda a parte do município. Agora, se eu disser assim, qual é o tamanho da sua cidade? Ah, é maior do que o município tal. Espera aí, será? Aí você tem que conferir a área do município, que é o total da jurisdição ali, do limite que ela tem, com a área construída, a área urbanizada. Então, o que você precisa saber disso aí, que é importante? Que existe o crescimento do número de municípios no Brasil, por exemplo, de 1940 até 2019. Provavelmente, esses municípios começaram a aumentar, o número de municípios, pelo fato de que algumas áreas que antigamente eram rurais, começaram a se tornar vilas, e depois de vilas, se tornar cidades, com aglomeração de pessoas e construções. Dois termos para você anotar que são diferentes também, que podem confundir. Anote aí o primeiro. Crescimento urbano. Crescimento urbano está relacionado ao crescimento da cidade em si, da parte construída dessa cidade, da parte urbana. Esse é o crescimento, ou seja, ele cresce a parte estrutural, a parte física da cidade. Agora, a palavra urbanização é diferente de crescimento urbano. Então, anote aí agora urbanização. É quando você se refere ao número de pessoas da cidade que está aumentando. Então, a cidade está com uma grande urbanização. Estou querendo dizer que muitas pessoas estão chegando, ou então está tendo uma taxa de natalidade muito grande na cidade. Agora eu digo, o crescimento urbano da cidade não é tão acelerado quanto a urbanização. Opa, quer dizer que essa cidade pode estar apenas tendo muita gente, mas a parte estrutural ou física dela não está aumentando. Ou seja, é como se ela já tivesse ocupado todo o limite do município. E muitas pessoas estão chegando ali e acabam tendo moradias precárias, surgem favelas, surgem casas clandestinas. E também aumenta o número de verticalização, que são os prédios. A verticalização é quando a cidade cresce para cima. Ou seja, verticaliza, ela tem mais prédios. Bom, vamos continuar. Então, falamos um pouco sobre urbanização e crescimento urbano. Falamos que o que significa exatamente essa palavra urbano, que está ligada totalmente à questão da cidade, e que o município é o total dessa jurisdição, desse limite que tem ali naquela região. Agora vamos falar da parte de hierarquia urbana. Isso é muito importante para você entender que existe também uma diferenciação de cidades. Hierarquia urbana, nós vamos falar da palavra hierarquia quando a gente pensa na questão assim, tem uma coisa que é maior do que a outra, ou mais alta do que a outra. Temos uma classificação aí, então, das cidades. Antes disso, é importante você ler isso aqui, eu ia anotar que é sobre os fluxos que existem, fluxos imateriais e também os fluxos materiais. Dentro de uma rede urbana, ou seja, muitas vezes você tem cidades que estão interligadas por estradas, por rodovias ou ferrovias, você tem que entender que existem fluxos, ou transferências, deslocamentos. Fluxos materiais falam-se de pessoas, de mercadorias entre as cidades. Os fluxos imateriais estão ligados aos movimentos, ou transferências virtuais, por exemplo, de telefonia, televisão, enfim, sinais, pulsos, ondas, aquilo que está ligado à parte que não é material. Ela é transmitida principalmente pelas questões das telecomunicações. Isso é muito importante para você entender a rede urbana, como que funciona essa interação entre as cidades. Depois dê uma lida completa aí no conteúdo para entender um pouco mais esse assunto. Nós sabemos que o mundo tem uma interligação, principalmente por causa da globalização. Eu estava até falando sobre o ciclone que deu aqui. Algumas cidades, alguns municípios, inclusive de Santa Catarina, ficaram sem comunicação. Ficamos sem energia elétrica, por causa que as redes elétricas foram danificadas. Ficamos sem comunicação via internet. As torres de celulares foram danificadas. As torres de telefonia, os cabos de fibra ótica que passam pelos fios, que tem nos postes, foram danificados. E aí toda essa parte de fluxos imateriais também sofreu consequências. Ou seja, ficamos um pouco incomunicáveis. Então é importante entender que em uma área urbana, essa rede de fluxos imateriais também é muito importante. Porque senão nós não temos hoje como trabalhar de uma forma normal. Hoje o mundo vive em torno da globalização, da tecnologia. Você está assistindo essa aula justamente por causa desse crescimento da tecnologia. Então as redes virtuais são importantíssimas na sociedade atual. Aqui nesse mapa a gente vê a questão da hierarquia urbana. O IBGE classifica algumas cidades com relação a essa hierarquia. Algumas estão no topo, outras estão mais embaixo. Para classificar existem mais ou menos assim. As grandes metrópoles nacionais no Brasil praticamente consideram-se como o grande metrópole nacional São Paulo. Alguns autores, eu já vi também alguns autores que consideram o Rio de Janeiro também como uma grande metrópole nacional. Esse nome, esse termo grande metrópole nacional também ele se refere a cidades que podem ter uma influência internacional. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, também existem autores da geografia que falam que são cidades globais ou são chamadas de metrópoles globais. Então anote isso, porque pode ser que lá na frente você venha estudar e escute São Paulo, quais são as metrópoles globais que nós temos no Brasil. Alguns autores consideram apenas São Paulo pela grande influência internacional que ela tem. Outros incluem também o Rio de Janeiro pelo fato de ela ser atrativa para muitas pessoas do mundo oferecer serviços, hotéis, enfim. Uma grande gama de informações também são cidades que influenciam o Brasil e até o mundo. Então são também consideradas grandes metrópoles internacionais ou globais. Mas voltando à questão da hierarquia nós temos depois, você dá uma olhada mais ou menos no mapa mas temos todos descritos aqui o que é uma metrópole nacional o que é uma metrópole apenas Então geralmente quando se fala em metrópole nacional ela influencia o país todo ela é uma cidade que recebe pessoas, negócios, serviços, informações de todo o Brasil. Uma metrópole na hierarquia já é um pouco menor e tem um pouco menos influência do que essas nacionais então ela é considerada apenas uma metrópole ela tem uma cidade grande ela tem influência de outras ela recebe pessoas de outras cidades menores mas é apenas uma metrópole não chega a ser uma nacional temos exemplos como Porto Alegre, Curitiba, Salvador aí temos também na hierarquia uma capital regional a capital regional exerce influência sobre o município localizado próximo no caso aqui de Florianópolis é chamado de Grande Florianópolis porque alguns municípios, algumas cidades são influenciados pela capital e acabam atraindo também a população daqui Centro Regional seria um pouco menor do que as outras apesar de elas serem menores também elas têm uma relação de influência sobre cidadezinhas um pouco menores ainda inclusive que não está escrito aqui na apostila mas alguns são chamados de centros menores centros micro regionais mas essa é a principal hierarquia urbana do Brasil então metrópole nacional, metrópole, capital regional e centro regional continuando então as informações que são importantíssimas quando se fala de área urbana quando se fala de área urbana pensa-se rapidamente nos impactos ambientais e sociais aqui na apostila não está falando de impactos sociais mas muitas coisas que acontecem na questão ambiental envolve também o social depois você pega o seu celular entra com esse QR Code que traz alguma informação legal aqui esses QR Codes que tem no livro problemas então ambientais na área urbana assoreamento, poluição dos rios existem muita poluição sonora poluição visual por tantas propagandas coisas construídas a própria poluição atmosférica que é a poluição do ar então você vê que muitas indústrias muitas fábricas muitos comércios muita população aglomerada gera uma grande quantidade de resíduos e esses resíduos chamados de lixo o lixo urbano acaba muitas vezes acumulando nos rios causando enchentes causando outros problemas então depois se você tiver curiosidade além do que está escrito na apostila dê uma pesquisada sobre os principais problemas de impactos ambientais urbanos mas você vai encontrar principalmente então poluição vários tipos de poluições alagamentos ou enchentes você vai encontrar o trânsito que fica um trânsito caótico um trânsito congestionado você vai encontrar problemas de o trânsito na verdade não é ambiental ele é mais social então nas questões sociais você vai encontrar favelização criminalidade falta de empregos entre outros problemas então dá para entender que as questões urbanas também sofrem influência da questão da natureza ou seja seus problemas naturais dentro do espaço urbano é imprescindível a gente entender sobre a questão industrial e saber que a industrialização no Brasil demorou um certo tempo a acontecer foi em meados do século XX a partir de 1930 que o Brasil começa realmente a investir mais na indústria principalmente porque o café no Brasil que era o grande produto e a grande produção que nós tínhamos começou a entrar em declínio então a produção do café já não estava mais trazendo muita rentabilidade para os brasileiros e principalmente para o governo e aí pensou-se numa forma de uma nova atividade econômica que trouxesse rendimento para o Brasil assim a partir da década de 1930 no governo do Getúlio Vargas começou um incentivo à industrialização e a partir daí o Brasil começou a ser um país mais industrializado aquele capital investido no café todo acumulado pela produção e venda do café ele foi também investido na indústria o que mais também ajudou nessa produção industrial foi que o Brasil principalmente no sudeste tinha uma rede de transportes ferroviários muito grande e muito bem desenvolvida até para a época isso facilitou o escoamento das matérias-primas e também dos produtos que eram para ser levados até os portos e levados para exportação mas é claro que pela industrialização o Brasil começou num período já tardio era no século 20 enquanto a Europa e até a própria América do Norte já estavam industrializadas há um bom tempo já há séculos já praticamente e aí nós temos o Brasil com uma industrialização tardia que começa no sudeste principalmente São Paulo e Rio com praticamente ali mais de 70 a 80% da industrialização no Brasil e depois começa a ter uma descentralização certo? dessa produção industrial com isso, com essa industrialização a urbanização aumenta as pessoas começam a ir para as cidades para trabalhar nas indústrias então lembra que eu falei lá no começo urbanização aumenta o número de pessoas na área urbana aumenta também começa a ter um crescimento urbano que é a parte estrutural, construída e muitas coisas vão acontecendo na questão industrial também então vários tipos de indústrias surgem no país as indústrias de bens duráveis que são aquelas que tem automóveis, móveis, eletrodomésticos, sapatos a indústria de bens não duráveis que são alimentos, roupas coisas que são desgastadas mais rapidamente são esses dois tipos de indústrias que o Brasil começa também a investir de uma forma muito maior deu uma lida sobre a questão industrial a apostila está trazendo uma parte um pouco resumida mas é interessante para você entender e aí para falar de urbanização e não falar de transportes é muito complicado temos que falar dos transportes o Brasil ou qualquer cidade não funciona a sua parte urbana se nós não estivermos com uma infraestrutura de transporte muito boa nós temos que ter uma boa infraestrutura de transportes para que funcione essa ligação entre indústria matéria-prima que vem lá do setor primário e depois a venda, a comercialização o transporte para o exterior inclusive então essa indústria que nós falamos que é na verdade uma infraestrutura de transporte começa a funcionar por exemplo com a rodoviária o que é o transporte rodoviário? aquele que está ligado aos caminhões aos carros até as motos entram nisso também então rodoviário, rodovias são as estradas são as ruas que nós temos construídas principalmente por asfalto e que fazem essa distribuição de mercadorias e pessoas pelo país a maior rede de infraestrutura de transporte no Brasil é a rodoviária nesse mapa você vê o quanto de rodovias que nós temos e outras sendo construídas no Brasil você vê que nessa parte fica um branco enorme aqui porque aqui ainda existe muita floresta floresta amazônica então temos poucas áreas ali com estradas realmente dentro dessa questão também temos o transporte hidroviário que no Brasil foi também utilizado desde o começo da colonização alguns rios, principalmente rio Tietê que ele vai de leste a oeste aqui, ele tem um percurso leste a oeste o rio Paranapanema, o rio São Francisco, o rio Amazonas nem se fala, muitos rios foram utilizados e até hoje são utilizados como hidrovia vias de transporte e alguns infelizmente tiveram que sofrer alguns processos de transformação por quê? barragens foram criadas e esses rios com aquelas barragens ficariam entre aspas intransponíveis, não daria para se passar por eles Mas as barragens criam as eclusas Na eclusa, nessa barragem, tem uma área mais alta e uma área mais baixa Quando o navio chega na área mais baixa, ele tem uma elevação Ele passa por um elevador ali, não sei se vocês estão vendo eu falar E aí as eclusas que fazem o processo de transporte nas hidrovias Lembrando que no Brasil, o rio Amazonas é um dos maiores rios E principalmente são utilizados para hidrovia aqui no país E o transporte ferroviário que está principalmente representado aqui no sudeste do Brasil Onde foi o maior foco na época da produção do café Precisava-se muito das ferrovias E o sudeste dá um show no sentido de produção de ferrovias O Brasil tem poucas ferrovias Seria interessante que o território brasileiro tivesse mais ferrovias para transporte Inclusive de pessoas Tem poucos trens no Brasil que fazem o transporte de pessoas Seria até mais econômico, em vez de gastar com estradas Mas também existe uma grande especulação das empresas Que são relacionadas a automóveis, a caminhões, pneus, enfim É toda uma questão política e econômica que é bem complexa de se trabalhar Mas digamos assim que o Brasil investe muito mais nas rodovias do que nas ferrovias e hidrovias É claro Seria muito melhor que houvesse mais ferrovias Que com certeza diminuiria bastante o tempo de entrega dos produtos E também a movimentação de veículos e acidentes nas estradas Iam diminuir bastante Ok? Bom, essa parte então, pessoal Fala em geral sobre a parte urbana do Brasil O espaço urbano que o Brasil tem Então, na hora que você for fazer atividades Dá uma lida bem legal nesse capítulo aí Veja, grife as partes importantes Aquilo que você, de repente, ficar com muita dúvida E você não consegue responder alguma atividade Manda pra mim Aquela dúvida que você tiver no Positivo On Certo? Eu vou responder pra vocês ali através da mensagem Mas eu gosto muito que você tente fazer Mesmo que você achar Ah, mas eu acho que tá errado e tal Tente fazer É importantíssimo, ok? Bom, espero que tenha entendido a aula Se cuide bastante aí Cuidado com o Covid Se as seguidas ainda tá por aí E estamos loucos Eu mesmo tô muito louco Pra voltar pra sala de aula Pra ver vocês, tá bom? Um grande abraço do professor Ederson E até a próxima Tchau!